Aí galera bonita da internet, você está vendo o Lafboot, é esse barquinho aí em alta velocidade, caminha até 150 pessoas, está levando tripulantes e passageiros para aquele transatlântico, MSC Magnífica. Feito o registro para os arquivos de Ivan Firmino, e quem sabe para o mundo da internet. Da Ilha Bela, fui!